The Cure é uma lendária e altamente influente banda inglesa de pós-punk, formada em Sussex, Inglaterra, em 1976. A banda já passou por muitas mudanças bruscas, com o guitarrista, vocalista e principal letrista Robert Smith, conhecido pelo ícone que é seu cabelo desarrumado, pele pálida, batom borrado e as frequentes introspectivas e sombrias letras, sendo o único membro constante. Alcançando grande sucesso em meados da década de 80, com diversos álbuns que alcançaram grande exposição e popularidade. Desintegratium, 1989, considerado a obra-prima da banda. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, 1987, álbum que consolidou a fama da banda. Pornografia, 1982, uma das mais aclamadas obras-prima do cenário gótico. A banda entrou em declínio a partir da década de 90, após o disco Wish, 1992, que foi bastante aclamado pela crítica e obteve sucesso comercial. Com a chegada do novo século, a banda foi reconhecida mundialmente como uma das mais influentes do rock alternativo moderno. O grupo havia vendido até 2004 mais de 30 milhões de cópias no mundo todo, com 1.1 milhão de vendas certificadas somente no Reino Unido, sendo uma das bandas alternativas de maior sucesso da história. Em outubro de 2008, a revista britânica NME anuncia a atribuição do prêmio Godlich Genius à banda, em forma de reconhecimento pela contribuição para a música alternativa e pela sua extraordinária carreira. História De 1973 a 1979, Antecedentes e Formação A história do Dequil confunde-se com a de Robert Smith, nascido no dia 21 de abril de 1959 em Blackpool, norte de Inglaterra. Acaba por se estabelecer com a família em Cravley, um subúrbio de Londres. É um rapaz problemático e acaba por ser expulso da escola que frequentava, por ser considerado uma influência para os seus colegas de escola. Apesar da expulsão, acaba por voltar às aulas sem que ninguém note. O tempo que não era usado nas aulas era passado em salas de estudo, ou então podiam também usar esse tempo em atividades culturais. O Robert decidiu formar uma banda para não ter que estar fechado numa sala a estudar. O primeiro grupo que teve chamava-se De Obelisque era composto por alunos Notre Dame Middle School de Cravley. Esta banda era composta por Robert Smith, piano, Michael Dempsey, guitarra, Lotto Lusto, percussão, Mark Secagno, guitarra solo e Alan Hill baixo. Em janeiro de 1976, após deixar os Obelis, Mark Secagno forma os Malice com Robert Smith, agora também na guitarra, e Michael Dempsey, que passou a baixista, juntamente com outros dois amigos de turma da Sente Vilfrides Catolic Comprehensive School. Passado pouco tempo, Secagno abandona este projeto para se dedicar à sua nova banda, o Zamule. Pouco tempo depois entra para a banda vindo dos Obelis, Lotto Lusto e um guitarrista solo, já bastante conhecido na região pelas suas aptidões, Paul Thompson. Após várias tentativas para conseguirem um vocalista para a banda, Peter O'Toole acabou por ser escolhido. Neste período faziam covers de David Bowie, Alex Harvey, Jimi Hendrix, entre outros, e começaram também a escrever o seu próprio material. Após alguns concertos que correram menos bem, Robert Smith decide recomeçar com um novo nome, Easy Cure, que surge do título de uma música escrita por Lotto Lusto. Concorrem a um concurso promovido por uma editora independente alemã, a Hansa Records, que vencem, mas pouco depois percebem que tinham ganho o concurso não pelo seu valor, mas pela sua imagem. Peter O'Toole abandona o projeto, e o Robert assume a voz do grupo em setembro de 1977. Pouco tempo depois rescindem o contrato com esta editora. O Robert deixa de achar piada ao nome da banda e muda o para The Cure, pois soava-lhe demasiado West Coast. Enviam as suas demos a todas as maiores editoras, mas não obtêm qualquer resposta excepto do IR da Polidor, Chris Parry, que os satisfez, e após algum o tempo convence-os a assinar, não pela Polidor, mas sim pela sua própria editora, a Fiction Records. Os The Cure são os primeiros a assinar por esta editora. O primeiro single da banda, Killing a Árabe é lançado no Natal de 1978, single esse que é bem recebido pela crítica inglesa. O primeiro álbum, Trimaginary Boys, só sai em junho de 1979, igualmente recebido com muito boas críticas. No entanto, o som que caracteriza o álbum, ainda com algumas influências punk, músicas rápidas e directas, já não são a imagem do Robert Smith desta altura, mas sim de um Robert do passado, do período Easy Cure. A capa deste álbum tem a particularidade de não ter nome de músicas e não ter imagem alguma da banda, apenas umas imagens relacionadas com cada uma das músicas, criando um certo mistério em torno da banda. Mas o que Chris Parry queria demonstrar com esta atitude era que a banda valia pela sua música e não pela sua imagem. Nesta altura, eles queriam demonstrar que eram apenas simples pessoas a fazer música, sem qualquer tipo de imagem. Fazem uma tour de promoção ao álbum e logo de seguida são convidados para serem a banda de suporte para a banda Socia e The Bunches e lançam dois singles, Boys Don't Cry, Julho, e Jumpin' Samuã e Alcestrem, Outubro. Após uma invulgar deserção no seio desta banda em plena tour, Robert Smith oferece-se para o lugar de guitarrista durante esta tour e em cada concerto faria os dois sets, tanto pelos Cure como pelos Bunches. Aqui termina a fase embranária, mais ligada à fase Easy Cure e iniciar-se-ia a verdadeira essência da banda. O baixista, Michael Dempsey, não se revia na direcção que a banda estava a tomar e decidiu afastar-se antes que Robert Smith o fizesse. Robert decide convidar o baixista Simon Gallup e o amigo deste, o teclista Matteo Hartley. De 1980 a 1982, período gótico. Após a gravação deste primeiro álbum, Robert inicia pouco depois a gravação do período mais negro, dos The Cure. A trilogia, 17 Seconds, Faith e Pornography. Este período é considerado pela grande parte dos fãs como a melhor fase da banda, na qual foram produzidas canções belas e soturnas como A Forest, Play For Today, Primary, All Cats Are Grey, Faith, Charlotte Sometimes, 100 Years, Day Figureado ou A Stranded Day. A ilusão dos 17 Seconds seguisse a letargia do desespero em Faith. Todo esse desespero e emoções contidas transformam-se em raiva, ódio e num desespero ainda mais exacerbado em pornography, tornando este álbum um marco para a música alternativa. É um período que fica também marcado pelos vários excessos por parte de todos os membros, nomeadamente drogas, o que os levou a distanciarem-se uns dos outros. Na Picture Tour de 1981, os concertos assemelhavam-se a cerimônias religiosas, com uma atmosfera altamente depressiva ao ponto da audiência não aguentar e provocar graves tumultos. Nesta tour antes dos concertos, em vez de uma banda de suporte, apresentavam o filme Carnage Visores de Rick Gallup, irmão de Simon Gallup, um filme animado que criava a atmosfera pretendida para o início do concerto. Era frequente o Robert acabar o concerto em lágrimas. Em 1982, começam a alterar a sua postura de não-imagem e começam a mudar o seu visual na digressão do álbum pornography. Pintam os olhos com batom, que com o suor davam a sensação de estarem assangrados olhos, e começam a deixar crescer o cabelo de uma forma desgrenhada. Vivia-se um ambiente de mal-estar dentro da banda e os concertos eram feitos quase sem qualquer diálogo entre os membros. Este período, que levou os membros da banda ao limite das suas capacidades físicas e psíquicas, culminou em cenas de pancadaria entre Simon Gallup e Robert Smith em plena tour de 1982. Os The Cure, como eram conhecidos até então, tinham acabado. No fim da tour a banda tinha acabado, apesar de oficialmente o fim nunca ter sido confirmado. De 1983 a 1984, período de indefinição Em 1911 Em 1911